Olá, eu sou a Flávia. Oi, eu sou a Sara. E coordeno o curso de Gastronomia aqui na Unicinos. E sou da coordenação do curso de Gastronomia da Unicinos. O que eu vou estudar nesse curso? Você vai estudar no curso de Gastronomia diferentes culturas alimentares, vai conhecer também a área de bebidas, conhecendo mais sobre o vinho e a produção artesanal de cerveja. E aliado a isso, vai conhecer também a parte que envolve a preparação do alimento, tanto na parte nutricional quanto na parte química. E por que eu devo fazer ele na Unicinos? O curso de Gastronomia da Unicinos tem como diferenciais ser o curso mais antigo do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos também uma vinculação forte com o mercado de trabalho, fazendo com que o aluno possa ter uma inserção desde o início da sua trajetória no curso, tanto em projetos extracurriculares, como também em estágios obrigatórios e não obrigatórios. E também nós temos trabalhado fortemente a gastronomia de impacto social. Como funcionam as aulas? Você vai ter aulas práticas e aulas teóricas. Nas aulas práticas você vai aprender as técnicas envolvidas no preparo de alimentos, como cortes de vegetais, carnes, métodos de cocção, e o conjunto de ingredientes envolvidos nesses preparos. O foco das aulas teóricas é a parte de gestão e negócios de alimentos e bebidas e também tudo o que envolve a história da alimentação. Em que eu vou poder trabalhar? Depois de formado, você vai poder atuar em diferentes áreas do mercado de trabalho, desde as tradicionais áreas de restauração, em restaurantes, serviços de alimentação, consultorias, também em hospitais, em indústrias de alimentos, na área da docência, que está bastante forte, e também hoje uma inserção da gastronomia social. E como pode ser o meu dia a dia profissional? A tua rotina profissional vai depender da tua escolha. Se tu for pra um restaurante, tu vai ter que saber lidar com pessoas e com pressão. Se tu for pra área de indústria, tu vai ter uma equipe de desenvolvimento de produtos junto. Se tu for ter o teu negócio, ou trabalhar com uma empresa de consultoria, vai ter uma individualização de trabalho muito maior. Então, sempre vai depender da tua escolha diante dessas diferentes oportunidades de mercado. Agora que a gente já conversou um pouco, se tu quiser saber mais sobre o curso de Gastronomia da Unicinos, acessa a nossa página no site, ou então pode entrar em contato comigo via e-mail, que a gente troca mais uma ideia e tu vai gostar bastante de conhecer mais o nosso curso. Te espero na Gastronomia da Unicinos. Transcrição e Legendas Pedro Negri